Olá senhoras e senhores, estamos aqui em mais uma videoaula dando prosseguimento ao conteúdo de ondas eletromagnéticas e nessa videoaula de hoje nós vamos comentar sobre a corrente de deslocamento de Maxwell que foi a contribuição que o cientista Maxwell deu à teoria eletromagnética e com essa contribuição ele fecha a teoria eletromagnética, pelo menos a teoria clássica do eletromagnetismo e foi através dessa contribuição que foi possível prever teoricamente a existência das ondas eletromagnéticas como eu vou discutir aqui, ok? Então vamos lá para a nossa discussão de hoje Então como eu falei, o Maxwell, na verdade, chama-se a equação de Maxwell mas ele fez apenas uma contribuição para uma das equações do eletromagnetismo que foi a lei de Ampere Essa aqui é a figura do Maxwell, James Clerk Maxwell Nascido em 13 de junho de 1831, no Reino Unido, em Edburgo e ele faleceu em 5 de novembro de 1879, em Cambridge, na Inglaterra Então essa aqui é a figura do Maxwell E como eu falei para vocês, ele contribuiu na lei de Ampere que é a lei lá de física 3, certo? Que vocês devem lembrar muito bem E essa lei, ela diz o seguinte, né? Que se eu fizer, se eu medir a contribuição do campo magnético B ao longo de um circuito fechado Então essa integral, ela tem essa bolinha no meio porque ela significa um circuito fechado Então se eu fizer um circuito fechado sobre uma corrente elétrica aí eu vou ter uma contribuição de campo magnético Essa lei, ela só funciona o que foi percebido foi que essa lei só funciona se essa corrente elétrica aí ela for contínua no espaço Então se eu tiver um fio, tá? Com uma corrente elétrica contínua e aí eu fizer um circuito em volta dessa corrente elétrica eu vou poder medir qual é a contribuição do campo magnético em torno dessa corrente caso ela seja contínua Essa lei, ela evidencia o fato de a possibilidade de criação de um campo magnético através de uma corrente elétrica, né? É uma das leis que envolve a criação do campo magnético através de uma corrente elétrica Bom, diante desse impasse criamos a seguinte situação Certo? Que diz o seguinte Imagina que eu tenho aqui um fio onde passa uma corrente I só que aqui no final desse fio eu fixo duas placas de capacitor Vocês sabem que o capacitor entre uma placa e outra existe um isolante então a corrente elétrica ela vai alimentar essa placa de uma carga elétrica que por indução cria uma carga oposta do outro lado e dessa forma você consegue acumular de certa forma a corrente carga elétrica nas placas de um capacitor Isso é conhecimento de física 3 espero que todos se lembrem, né? Muito bem Então em volta dessa corrente I eu vou criar essa curva C Então o meu circuito essa linha aqui, tá? Essa linha é o circuito que eu vou criar para aplicar a lei de Ampere Então como eu falei a contribuição do campo magnético em torno dessa linha vai ser dada pela constante Mi0 a constante magnética Mi0 vezes a corrente que atravessa a superfície a superfície que é encerrada a superfície que é formada por esse circuito Veja bem através dessa linha C eu consigo criar várias superfícies aí no caso aqui eu crio a superfície S1 que é essa superfície plana também eu posso criar a superfície S2 que passa por trás da placa do capacitor Então as duas superfícies elas são criadas pela curva C assim como a teoria ela admite certo? Só que a teoria tem um detalhe ela diz o seguinte que essa contribuição do campo magnético vai ser dada pela corrente que atravessa essa superfície Então veja bem se eu adotar a superfície S1 para a minha teoria aí a teoria está certa porque a corrente elétrica ela justamente atravessa S1 como está vendo aqui Agora se eu usar a superfície S2 que também ela é uma superfície correta porque ela está sendo formada pela curva C só que essa superfície S2 ela não cruza a corrente elétrica então a corrente elétrica ela para na placa do capacitor então pela superfície S2 o meu campo magnético ele é zero então não tem como haver campo magnético desculpa pela superfície S2 minha corrente elétrica é zero porque aqui a corrente não passa pela superfície S2 então não existiria campo magnético se eu calcular através da superfície S2 então isso não é correto porque pela experiência a gente sabe que vai existir um campo magnético aqui porque vai existir corrente pelo menos durante o período que o capacitor é carregado ou seja essa teoria não é válida porque existe uma descontinuidade na corrente se ela passasse direto aqui se não houvesse o capacitor aí sim a minha teoria estaria essa lei estaria válida porque mesmo mesmo com essa corrente mesmo com esse circuito aqui ele cruzaria ainda assim a corrente elétrica cruzaria essa superfície S2 mas quando eu criei essa descontinuidade que foi as placas do capacitor aí a lei de ampere já não vale mais então como eu falei considerando a curva S2 a corrente de deslocamento é nula o que é S1 vai ser zero porque não cruza a superfície S2 e aí nós temos uma aparente contradição a lei de ampere o que foi que Maxwell então fez a solução para Maxwell foi incluir a chamada corrente de deslocamento ID que é dada por essa expressão é a constante elétrica no vácuo vezes a variação do fluxo do campo elétrico então esse E esse ΦE é o chamado fluxo do campo elétrico que é dado matematicamente pela integral de EDE fluxo de campo elétrico significa a quantidade de campo elétrico que passou menos a quantidade de campo elétrico que veio então é a quantidade de campo elétrico o fluxo de fato o que entra menos o que sai certo então você tem uma superfície uma área uma superfície e aí você vai medir o fluxo o quanto que passa de campo elétrico por essa superfície e a corrente de deslocamento vai ser justamente a variação desse fluxo no tempo bom, então com a inclusão dessa corrente de deslocamento a lei de Ampere ela recebe um novo nome e ela passa a ser chamada lei de Ampere Maxwell e aí substituindo a lei fica assim a contribuição do campo magnético no circuito fechado vai ser dado pela corrente convencional na corrente elétrica mais a corrente de deslocamento então eu vou ter desmembrando falta o I aqui gente, me desculpe mas falta um I aqui que é esse I daqui mais a corrente de deslocamento de Maxwell que é esse termo inteiro aqui bom, aí como é que ficaria a corrente de deslocamento de Maxwell a equação Maxwell Ampere para a situação anterior aquela que existia uma aparente contradição aí veja bem se eu utilizar aquela superfície S2 lembra lá do desenho o meu fluxo do campo magnético sobre a superfície S2 vai ser dado pelo campo vezes a área do capacitor esse cálculo é feito em física 3 mas se vocês tiverem dúvida sobre esses cálculos vocês postem lá que eu explico ele com mais calma mas eu estou tentando ser um pouco mais breve porque não temos muito tempo de fato para as aulas não ficarem muito grandes mas se eu calcular como o campo magnético é constante no capacitor se você desconsiderar as bordas do capacitor o fluxo vai ser dado simplesmente pelo campo vezes a área do capacitor lá de física 3 a gente sabe que o campo de um capacitor de placas paralelas é dado pela carga dividido por Y0 vezes A e aí fazendo essa substituição nós temos que a corrente de deslocamento que é a derivada do fluxo em relação ao tempo então eu vou substituir o fluxo pelo campo vezes a área então está aqui campo vezes a área o campo por sua vez é carga sobre Y então acaba cancelando esse A daqui de cima com A da fórmula do campo elétrico então sobra a derivada no tempo de carga sobre Y como Y0 é uma constante isso aqui sai da derivada acaba cancelando com esse Y0 de cima e sobra que a corrente de deslocamento é DQDT quer dizer a variação de carga no capacitor e isso implica que é a própria corrente então veja que se eu utilizar S2 para calcular a contribuição do campo magnético naquele problema anterior eu consigo encontrar a minha corrente que eu tinha antes que não aparecia em S2 certo? então com a inclusão da corrente de deslocamento foi possível determinar a corrente elétrica mesmo assim mesmo havendo uma descontinuidade que foi graças a inclusão da corrente de deslocamento que foi a contribuição de Maxwell mas observe que ele criou uma forma de você calcular um campo magnético através de uma corrente que varia no tempo isso é extremamente importante para determinar o surgimento das ondas eletromagnéticas que o Maxwell conseguiu determinar teoricamente eu vou botar um exemplo aqui que é o mesmo que está no módulo certo? então vocês podem consultar o módulo que eu segui o mesmo exemplo que está lá ele diz o seguinte considere um capacitor de placas circulares com raio de 2,3 cm paralelos e no vácuo separados por uma distância de 1,1 mm então ele escreve apenas um par de placas paralelas circulares um capacitor aqui a carga está fluindo para uma das placas vindo da outra placa com uma taxa de 5 amperes então ele determina aqui a taxa de variação da carga no tempo porque é uma corrente entre uma placa e outra determina a taxa de variação no tempo opa aqui é tempo do campo elétrico entre as placas então ele quer primeiro a taxa de variação do tempo no tempo do campo elétrico e a corrente de deslocamento entre as placas muito bem vamos lá então o campo elétrico entre placas entre as placas do capacitor é dado pela carga dividido por Y0A isso aqui se a carga for constante como a carga varia no tempo dado pela corrente a gente pode calcular a variação do campo elétrico no tempo que é o que a questão então se eu derivar o campo elétrico no tempo eu acabo tira esse A e esse Y da derivada porque são constantes vira DQDT DQDT é a própria corrente que é o que está definido na questão então substituindo numericamente eu tenho Y0 é uma constante tabelada A é a área do capacitor a área da placa que está aqui e I é a corrente que alimenta esse capacitor 5 amperes e aí o DEDT vai dar aproximadamente 3,4 vezes 10 a 14 volts por metro segundo então está aí uma questão bem simples de aplicação de fórmula um pouco de manipulação de equações aqui já a letra B pede a corrente de deslocamento então vamos calcular a corrente de deslocamento a gente sabe que é Y0 DEDT do fluxo certo como isso aqui é um capacitor de placas paralelas o fluxo é carga vezes a área como a área é constante ela sai da derivada então está aí esse DEDT já está calculado aqui então basta substituir a área também é dada aqui e está aí substituindo numericamente está aí o valor da corrente de deslocamento que é exatamente 5 amperes então é isso que eu queria mostrar nessa videoaula lembrando que qualquer dúvida sobre esses cálculos se ficou alguma coisa não ficou muito clara postem lá na plataforma porque a gente tenta esclarecer ok então um forte abraço e fui e aí e aí